Foi na avenida D'Ambros e Piva, no bairro Santa Rita, logo após o meio-dia desta quinta-feira. Essa casa estava sendo transportada de Francisco Beltrão para o interior de Marmeleiro, pela via de Grande Movimento, quando a vítima foi atropelada. Os agentes do SAMU foram acionados, mas o William Vinícius Sukensky, 21 anos, não resistiu. Segundo informações colhidas aqui no local, a vítima trabalhava como batedor do caminhão e no momento do acidente ele tentava acessar a escada com o caminhão em movimento. No momento em que ele acabou caindo e um dos pneus passou por cima da cabeça dele, causando a morte instantânea. Policiais militares estiveram no local e conversaram com o pai da vítima, que é o proprietário da empresa de transportes. Segundo que foi apurado até o momento, ele foi subir no caminhão e tropeçou ali, acabou caindo embaixo do caminhão. O pneu do caminhão passou em cima da cabeça dele, gerando a morte instantânea. Então agora, o delegado Fabiano, a polícia civil já estiveram no local, será aberto o inquérito para apurar as responsabilidades do local. Após o trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo de William foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A polícia militar orienta quanto ao transporte de residências em vias públicas. Tem que ser num horário onde não tenha fluxo e trânsito, para evitar problemas como aconteceram e fatalidades, que nem agora.